Eu acho que tem uma base militar aqui em algum lugar. Pessoal, para de me atirar, dá dano. Junta aqui na geladeira, junta aí na geladeira. Aqui, aqui. Vira para mim, meu filho. Raposa faíssima. Eu estou agachadinho? Está bonitinho, está lindo agora. Olha o cheiro de cabeça. Olha o tapa olho do Master, galera. Olha que lindo, meu. Master, quer explicar como é que estão os mods que nós colocamos aqui? Pois é, pessoal. Hoje temos aqui um mapa do 007 do GoldenEye, aquele jogo do Nintendo 64 que muita gente conhece. Temos também os Zombies de um jogo muito lindo chamado... Esqueci o nome de seu nome. Killing Floor. Tanto os Zombies básicos como os Zombies... Especiais. E nós somos criaturas do Five Nights at Freddy's. Isso tudo, velho. Foste buscar os Zombies à concorrência. Vamos buscar os Zombies de outro jogo. Pui, pui, pui. O que é isto? Ai, já estão me comendo aqui. O que é isso, velho? Mas é uma gaja. Uma gaja, galera. É uma menina, tá? Eu sabe o que é que é gaja ou não sabe? É uma rapariga. É uma rapariga? É uma rapariga aqui no Brasil não é lá muito bom. Mas Dubai, mas Dubai. É uma rapariga Dubai. É uma rapariga de Jesus. Sim, ajoelha sempre. Tô brincando. Caraca, esse Master, velho. Vamos olhar pra frente um bocadinho pra aparecer zumbi e eu fuzelar ele. Eu tô aqui em cima como um cocodile. Ah, peraí. Eu vou aqui pra frente. Mas se eu morrer, já sabem. Vem buscar. Ok. Aham. Vai aparecer o Boomer aí, eu acho. Ali o gordo ali. Explodir já. Como é que eu entrei? Aonde? Onde eu tô? Ah, o Master. Não. Tô contigo, Master. Tô contigo na mão aqui, Master. Ai, o que eu encontrei aqui? O Matthew tá na minha panela, meu. Matão. Mas tá o quê? Mas tá aí, é. Ai, pegaram aqui o... Olha então, velho. Não quero ajuda. Não, não, não. Pegaram vocês aí. Eu que salvei. Ele errou a língua. Ele errou a linguada. Esse mapa aqui do 007, galera, é do Nintendo 64. Porque saiu agora remasterizado, não saiu? Ei, pois é. Um grupo de fãs do jogo. Quem fez isto? Quem fez isto? Toma-lhe. Toma-lhe panelada. Era só pra te assistir, Master. Não fiques assim comigo. Ai, tantos deles. Toma-lhe panelada. Toma-lhe panelada. Toma-lhe panelada. Vai, Mafilpa. Ai, não. Cuspidou ali. Olha ele, olha ele. Caraca, olha ele. Qual era aquele? Qual era aquele? É aquele que tem a bazuca na mão. É o Splitter, não é? É o Splitter, não é? Que tava ali? Sim, sim. Não, é assim. É Splitter, é isso mesmo. Deixa eu ver se ele tá aqui ainda pra mostrar pra galera. Relembrando só que isto é uma campanha. Nós estamos no modo história e a seguir vamos ter que descobrir a safe house como sempre. Tem munição incendiária aqui, véi. Ai, ai, ai. Mete aí, mete aí, mete aí. Como é que o cara falou pro... Mete tu, mete tu. Eu tô com o meio de kit. Eu tô com o meio de kit. Eu também tô com o kit. Te vejo no inferno. Meu filho, mete a incendiária na panela. Vai dar resultado. Vou, vou, vou pegar. Ui, quem nos salvou do gordo? Não. Ai, ai, ai. O que é isto? Não sei o que era aquilo, não. É um eu. Ah, é um especial. É um especial. Olha o tamanho do bicho. Pois é? Olha aqui o tamanho do bicho. Caraca. Escutem, escutem. Escutem o som, escutem o som. Tem o Witcher aí, né? Ah, o Witcher chorando. É. Ah, meu Deus. Galera, não mexe com o Witcher. Temos que consular lá. Cadê? Onde é a saída? É aqui, aqui, véi. Nossa! Ui! Quem pulou lá pra baixo? Puto. Ui! Mais, 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 mais. Fique aí, ninguém. Aqui, véi. Montão de invasão. Relaxa que eu tô aqui. Não, não, não. Sai daqui. Sai daqui. Obrigado, Nick. Tão arder, né? Uhum. Agora é um obrigado sincero. Não é brincadeirinha. Galera, nós fizemos o Left 4 Dead com o Mario. No mapa do Mario e zumbi. Foi muito bem recebido. Vocês curtem então o Left 4 Dead. Deixa aquele like aqui também. Ai, me pegou! Ai! Meu, é tão feia. Aqui tem um aqui, ó. Olha aqui, especial. Ele tá arrumando o carro aqui, ó. Ele tá vivo. Calma, calma. Pessoal, spankem já o like, senão eu vou matar o Nick. Agora escolham. E galera, entrem aqui na descrição, cliquem em Exibir Mais, e passam no canal do Nick, do Mafio e do Master, que todo dia tá tendo muitos vídeos lá, galera. Olha aqui, o Witcher aqui, ó. Olha aí, um outro, um outro. É a Siren. É a Siren, tá ligado? Do Left 4 Dead. Fazia aquele burulho, tipo, do Killing Floor, quer dizer. É a Siren, né? Ela tá... Ela tá com... Por aqui, galera. Ó, que brutal, meu. É a Siren. Ele ficou parecido, né, com a Witcher, na real. Ó, muito louco. Toma, panelada. Toma, panelada. Ah, tu vai dar a panelada? Vou dar uma machadada, então. Toma. Panelada, panelada. Toma. Boa. Ai, o Boomer aqui, ó. Ai, o Boomer. Não, não, não. Já morreu? Não, não. Ele já. Eu vou pôr o meu pipe bomb. Ai, me ajudei aqui que os bichinhos estão aí, mano. Os bichinhos estão aí, mano. Os bichinhos estão aí, mano. Ajuda aqui, ajuda aqui. Ah, eu... Não, o Joker pulou aqui, mim. Calma. Aranha. Aranha? Ah, o Joker é aranha... Aranha... Eita, olha o tanque, é o tanque. E é o tanque, é o Charger, é o Charger. É o Charger, é o Charger. É o Charger, é o Charger, é o Charger. Caraca. Venham aqui ao pé de mim. Estes aqui dão medo. Venham aqui. Venham aqui. Venham aqui Venham. Estou aqui, estou aqui. Olha para ali Venham. Para o Ed, meu Deus. Ah, Master! Filho da mãe, meu. Filho da mãe. É o Master, é um filho da mãe. Olha, cuidado. Fica preparado para correr. É o que está a dizer. Quem é que clica? Tem que clicar no negócio aqui e ficar preparado para correr. Eu não quero ser o causador desta desgraça. Olha, está ali, está ali um especial. Meu Deus, por que vocês clicaram? Eu vim aqui para cima, pessoal. Eu vim aqui para cima. Boa. O Master é o primeiro. Caraca, é que o barulho chamam os zumbis, tá ligado? Pois é. Peraí, quem está no fundo? Eu, eu, eu estou a morrer. Aqui é um pipe bomb para salvar vocês. Boa. Ô, mafiozinho, gordinho. Ah, moleque. Ô, ô, ô. Olha, tem aqui o especial. Tem aqui o especial. O Charger aqui, ó. Tuti, tuti, tuti. Matei. Eu vou me curar, galera. Meu Deus. Eu vou me curar, galera. Ui, 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 ui. Três bolas. Já fui. Peraí, não. Estou chegando. Estás em perto, pá. Ai, estou a panelada aqui dentro, velho. Ô, mafio aqui sozinho. Pera, meu Deus. Ai, estou a panelada aqui. Estribuindo panela aqui. Ai, preciso de julho. Panela de inox, panela de aço. Olha, olha aí, olha aí. Aí, já fui. Está aqui o especial. Niki. Ô, 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 Niki. Ih, estou no meio deles todos. Ih, Niki já foi. Estou a comer o meu corpo. Ah! Ah! Quem nunca? Quem nunca? Cura do Venom. Cura do Venom. Eu não consigo, olha. Quantos tem em mim? Vai, vai, vai para cá. Eu vou tiro, eu vou tiro. Eu já sou tudo pistola. Toma uma panelada. Será que tem munição para aqui? Não. Para carro, para carro. O carro está no paradinho. Ô, Niki, se cura. Se tiver hipótese, cura desse Niki também. Sim, sim, sim. Estou curando. Estou curando. Espera aí, aqui dentro não há nada. Não, não há. Eu acho que eu cheguei minha arma fora. Niki, Niki, macho. Vou mostrar ele no chão. Eu fiquei sem munição. Deve ter ficado sem munição, né? Ai, quem tem? Meu Deus. Olha quantos. Vou dar uma chavada ali. Vem, vem. Panelada, panelada. Vem. Vem, panelada. Eu preciso de um jeito. Ai, está aqui o Charger. Me pegou. Ui, Shhh. Didi. Me derrubou ele. É que louco o Charger, meu. Já foi. É louco. Pessoal, vocês não estão em cima de ti, né? É, né? Quando é nele, você fica desesperado. Ai, o helicóptero caiu aqui? Ah, ele derrubou a tua, ele maluco. É, é do GoldenEye, velho. Que louco. Pessoal, vocês conhecerem modos bacanas. Modos para sequins de zombis, para mapas também. Digam aí na descrição. Enviem para o Twitter do Venom. Digam nos comentários. Mas que a gente no Twitter é o Niki, o Master e o Mafio. Ah, o Master vai trazer. Eu acho que amanhã eu olhei, né, Master? No teu canal. O que? Um mapa muito louco que encontras. Ah, sim, sim, sim. Um mapa... Logo vamos ver, logo vamos ver. Isso, isso. Fica surpresa. Entra lá no canal para ver qual vai ser o mapa. E aqui, cuidado. Toma panelada. Só estou distribuindo panelada. Eu também, porque eu não tenho munição. Eu só estou machadado. Peraí. Posso fazer uma piada? Ah, pode. O Mafio está dando panelada porque não é o quê? Peraí. Não, não, não. Caroleiro. O Mafio foi caçado, ó. O Master não deixa passar, ó. Não deixa, né, véi? Isto não foi combinado, mas o Mafio caiu. Quem pegou meu kit lá em cima, véi? Agora que eu fui ver, estou sem kit. Fui eu. Vem aqui, vem aqui. Maldito. Eu botei em munição incendiária e tu pega meu kit, né? Faz um mapa. Hashtag... Larga de ser bobo. Larga de ser bobo. Hashtag Mafio, se tem a amor cuidado. Hashtag mais ter me cura. Eu tô só pra estola, meu. Eu cura. Será que não vai virar meus paquitos? É véi, está sendo todo mundo tem munição. Espero muito sim, estou como uma sniper. Té aqui um botãozinho! Apertei, apertei Aí, parou a sirene Eles vão parar de vir Sim, eles estão vindo por causa do barulho Espera Então é pra onde agora, velho? Eipa Espera aí, estou perdido Putz, tanto zombie Vocês, já não era pra terem parado? Ok, parou Saiu daqui Desculpa Sabe o que é dizendo pra apertar, pra abrir a porta, mas não abre? Olha, eu acho que é paypal e olha Mas como é que a gente vai? Espera aí, eu preciso curar um... Cura uma fio ou o Venom? Cura uma fio Espera aí, eu cujo já, eu cujo já Vem aqui, vem aqui Ladrão de kit Cara, pra onde é, meu Deus? Espera aí, como é que eu dou isto ao Venom? Ah, já deu Tá aí, aperta em todos, não sei, deixa eu ver Isso não dá pra clicar pra mim? Não dá, acho que a gente tem que vir aqui, desligar e voltar, cara Será? Vamos voltar pra ver Deixa eu voltar atrás Vamos voltar, vamos voltar Nós devemos ter deixado passar alguma coisa e não vimos É Ah, a porta é aqui, ó Eu acho É aí? Não, é aqui mesmo É aí, é aí, ó O Venom é muito conhecido O Venom é descobridor Caraca Olha, ó Olha, ó Ai Ai, meu Deus Ai, meu Deus Espera O aranha Estão vi, estão vi de trás Estão vi de trás Caraca, caímos, estou meio arrascada Olha, um Boomer, um Boomer Ai, caraca Ai, já Boomer estou em cima de mim Espera aí, Venom, vem aqui, vem aqui Vem aqui, Venom Ao pé de mim Ai, até os meus Deus Eu estou te a ver, mas Calma, Nick, calma, Nick Eu vou te ajudar Não, não te mexes, não te mexes só Não te mexes Fica parado, fica parado que eu estou te ajudando Ah, obrigado, master Soube bem Hum, soube a francesinha Soube a francesinha, velho O meu filho vai ficar com ciúme, né É isso, cara Olha, putz, é aqui É aqui? Olha só, eu sou tipo Quem fez este mapa Até tipo esta escavadora Fui eu Fiz o mapa Tipo, está perfeita Fiz por causa de ti Está bacana Obrigado, obrigado A hora é essa, gente É muito talentoso É, é, é Caraca, tá com a luzinha Ponte e meia-mó Como que é o nome? Aqui onde ele está É lá na Rússia Mas é um lugar específico Ah, é Suca, blé Não, é o que? Não, sério É o... Lá Rússia, onde é muito frio É o lugar mais frio da Rússia Sibéria Estou muito cibriano Está aqui armas Quem quiser armas Como é o nome do primeiro nome Que tu falou? Nós temos armas aqui Não sei É para descer aqui Não, não, desça Não, não, desça Ai, não, é o Maffil Sabe assim, é o Maffil É para descer, é para descer É? Bora, Venom Estou aí, estou aí Bora, bora, bora Oi Este já foi Ui, já estou a ouvir barulhos Este já foi E até a bruxa aí chorando? Não era a bruxa, era o outro Era o Maffil Era o Maffil Estou na doca aqui, vem O Maffil está todo perneto e vai na frente Vira doidão mesmo Estou doidão, mano Chorar por saber que esse tembro vai ser complicado para ele Quem sabe porquê, deixei nos comentários Não, não deixa não, galera Eu estou levando mais chiro, velho Ai, caraca O que é que é, caraca? Não é uma terra Não, caraca é aquilo que tem debaixo do seu vácuo Quando tu fica sem tomar banho Ah Nossa, ok Caraca Tinha Boa O Massara é muito matador do gordo Ah, Massara Então vou sair da sala Oi, também, né, Massara Talvez muito fraca Ai Oi Ai, tem um especial Charja Nossa, velho Não, eu estou batendo d'água Não, o Veno morreu Não, não Não, não posso Ah, ele me jogou para dentro d'água Em sério Você será resgatado em breve Tomou um caldo, Veno Oh, meu Deus Vamos jogar o Veno Vamos jogar o Veno Vamos jogar o Veno rápido Bora, 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 bora Bora, bora Tô na camada do Massara, galera Que ele é a raposa Para, 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 para Vamos fazer uma cena Raposa velha É, raposa velha Vem, vem, vem Pula aqui, pula aqui, galera Vamos por aqui, vamos por aqui Confia em mim Ai, ai Caraca Não, o Nick Tá sozinho em cima, Nick Ah, o Witch Apaga a luz, apaga a luz Já apaguei, já apaguei Ah, se fosse eu Ai, não O Nick ficou de cara a cara com ela, meu Ela tá vindo Eu fui lhe dar um beijinho Ah, não, você não foi dar um beijinho nela, velho Tu deve, deve comer os crementos, Nick Eu acho, eu sou o Nick Ai, o Master, volta, volta, o Master Ih, o Master vai cair agora Vou morrer, vou morrer Já era mais, Nick Ai, eu caí Criou tudo? Meu Deus Não, Nick, me ajuda aqui, Nick Não me deixei sozinho Se eu salvar o Master, o Master cai Pois é, não me salva, não me salva Não? Ai Não, não Ai, eu aí, eu aí, eu aí Olha aqui, eu não vi, eu não vi Deixa o Master morrer, eu depois salvava Bo, bo, bo Não, não salva o Juveno já Não salva o Juveno já Me salvar o Master Bo, já salvei Ok Ok Tá subindo o Master? Moriste, já moriste Morri, morri, morri Tipo, se a gente salvasse ele ali, ele ia cair ai ele tem sim mas vocês não salvar seu veneno eu podia que não chegou junto comigo usar é ter uma pessoa não querido que eu salvasse o veneno tá o único comigo aqui dizendo que a gente ia te deixar para é propria eu não confio no níquel é muito bem que a equipe não fizeram e não vai não tá pronto aqui nós vamos subir aqui tem como subir é que a mas tem ali atrás tem uma escopeta mas deixa eu pegar vai niki sem medo calma o niki mete a cabecinha de fora deixa a bunda na minha cara velho me assinaram assim primeiro é a cabecinha mas tem que subir o resto o maffil percebeu demasiado o maffil é muito perverso o maffil percebeu hashtag maffil perverso o maffil percebeu mas não quero entender tá para onde quer que eu tô perdidão não é imagina que o boomer e tem um o invisível ali ó o ano aqui não dá para ver como é que é invisível a mas ele é invisível do que fora é para que eles estão vindo galera é mas eu acho que é uma teve estilo veneno na ponta lá tem um tanque lá ó o tanque vira o tanque vindo galera não ele gosta de fogo ele gosta de fogo meu é de estar com a pedra ele gosta de fogo cadê tá lá do lado da boca era o speeder é o speeder vai sem medo não quer dizer vambora estou com vocês cuidado é que eu vou vida maffil olha a tua vida vai ao chão vai ao chão já está novinha vai ao chão novinha vai no chão o maffil o maffil gosta muito de se quebrar né ai o que é que se passou ai ai ta aqui ta aqui o bicho mata 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 ai vamos rápido que eu vou morrer vamos rápido que eu vou morrer ai o raio sai sai de cima do maffil só quem pode ficar de é o nick verdade verdade hashtag o criar sabes dançar a funk maffil não 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 sabe ai não sabe ai não sabe ai quem é esse é o charger é o charger caraca eu queria ver o tanque velho quero ver o tanque não perca o próximo episódio ai que é nois também não não pam 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 nossa minha munição velho galera vamos descer vai descer é é ui o maffil vai sendo na frente dentro da kazi dentro da kazi e desce olha a tua vida maffil eu sei velho eu sou muito vida louca eu vou morrer eu acho que só de aço né ai meu deus ali ele vai o maffil boa boa vamo lá no master vamo lá no master vamo Skelly vamo 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 no master Foi a pior estratégia do mundo. Ih, olha quantos, olha quantos, Nicky. Matem esses primeiro, matem primeiro esses. Olha o Master, nem quer ter trabalho. Calma. Eu não salvava o Master. Ele é português, Venom. Não abras isso, Venom. Olha que ideia. Olha ali. Não pulem na água. Boa, boa, boa. Aí tal, não salveu o Nicky. Hashtag LOL. Eu também. Ok. Até eu não tenho armas. Que proposta é esta? Tu tens uma pistola. Ah, ok, obrigado. Não queres ficar com ele? Acho que vai terminar aqui. Não, eu também. Termina aqui. Não é ou não? Não. Olha o Nicky aqui em cima. É o Nicky aqui em cima. É a direita, a direita aí. Hello. Ai, Charger. Este barulho, este barulho, este barulho. Cadê ele? Ele está aqui, ele está aqui. Ai, ele veio para mim. O bicho é rápido, meu. Isso, vai no Master, vai no Master. Então, Charger, não é isso que nós combinamos. Segue o Venom, segue o Venom. Venom, só a direita tem um corredor. No final tem uma escada. Tem o Venom. Tem o corredor. Boa, Pingu. Acho que no final tem uma escada aí, não tem não? Tem. Tem, tem. Ah, tem! Boma, Phil! Não tem escada, Phil. Mas tem um botãozinho. Vai dar merda ou não vai? Vai. Vai, vai, vai. Isso aí, velho. Está tudo escuro. Não, não, não. Cotovelada, cotovelada nele. Não, eu só mato. Então... Que que aquilo fez? Não sei. Eu ativei o botão aqui. É um troféu do like. É um troféu do like. É um troféu do like, olha. Vou dar like no vídeo, já está. Não. Ah, é a ponte. Fez uma ponte aqui, olha. Vem, galera. Vem, 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 vem. Os russos. Os russos trabalham assim. Eu estou com trinta. Os russos trabalham assim, meu Deus. Os russos trabalham assim, fazem as pontes assim. O que é isto aqui? Todo mundo mancando, velho. Club D. É o bondi dos mangos. Club D. Espera aí que eu vou me curar. Estou de mal. Calma. Eu não me mando. Se cura, Nick. Se cura, Nick. Não tenho. Tens, tens. Alô, eu sei, Nick. Eu sabia, eu sabia. Estou uma curada. Podia ter me salvado, Nick. Não me salvou. Foi de propósito. Foi de propósito. Que sacana. Putz, eu tenho que ir com outra marma. Aqui dentro do barma? Aqui, olha. O molotov. Não tenho. Eu também estou só pistola. Não clique já nisto. Olha um Lapras. Olha aqui um Lapras. É um Lapras, velho. Pois é. É meio. Loool. O Michael Jordan ali. Cuida, 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 cuida. Eu fiquei vendo Lapras, olha. Me ferrei. Caralho. Essa é estratégia. Vocês olham para eles. Lapras era uma distração. Ai, galera. Não, não. Clã. Trás de tunic. Atrás, Nick. Pessoal, não chame já os zombies, que eu preciso de uma arma. Estou em busca. Tem munição aí, por aí? Que isso? É isso aí que chama os zombies. Chama aí o DJ. Não, não, não. Chama o DJ. Não, não, não liguei. O Simon? Aqui tem um botão aqui, ó. Não. Ai meu Deus. Eu nunca apertar. Ai a gente não faz nada. Ai a gente ligar as nuvens. Ai tu! Ai meu belo, tem dois que vai ser lá. Me dá cotovelada. Me dá cotovelada. Vai, vai, vai. Meu Deus, dois. Calma, calma jovem. Vai, vai, vai. Olha quantos! Como que o cara vive é isso? O que é isso? O que? O que? Olha quantos! São os russos, meu. Caramba. Já morremos, caga. Galera, esse nosso vídeo vai ficar por aqui. Detonem o like no próximo vídeo. Se tiver muitos likes, a gente vai tentar detonar aqueles russos todos que estavam ali. As drogas. Prometeu não morrer. As drogas. Zuc é bilhete. Ah, bilhete. Eu sei que é bilhete. Blh, 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 blh. Blh, blh, blh. Blh, 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 blh. Blh, 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 blh. Blh, 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 blh. Mas, Ternic, mano, uma fio. É nóis. É nóis. Obrigado por assistir, galera. Um grande abraço. Fiquem bem. E força, meu fio. Vai se aguentar. Ai.